Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica-para-todos.com Tudo bem com vocês pessoal? Eu espero muito que sim Esse aqui é um vídeo que não estava planejado, como alguns aí que tem na série Para mais de 300 vídeos aqui do canal É possível regular a saída de uma fonte de alimentação, né? Óbvio Utilizando apenas um potenciômetro Um potenciômetro? Bom, a primeira resposta básica é sim, entre aspas E a segunda resposta básica é não, também entre aspas Por bem, por quê? Vocês vejam, vou montar, vou tentar demonstrar isso aqui ó Na prática, tenho aqui ó, vou tentar alimentar um culher Olha o tamanho desse culher aqui pessoal Isso aqui não é pequeno não, meu amigo Isso aqui é, cadê a régua? Olha lá Aí quem, vocês não tem ideia ó São 12 centímetros aqui em cima Já deu para ver? De ponta a ponta ali ó, diagonal 16,5 Por bem, é um culher que consome até quanto? 400 miliampéres de corrente elétrica Mas eu também vou tentar com isso aqui pessoal Isso aqui é pior Rodrigo, eu já conheço essa lâmpada aí Pois é pessoal, uma lâmpada de 21 watts, 12 volts, consome até 1 ponto alguma coisa ampere Isso aqui consome bem mais que esse O triplo desse E vamos tentar fazer essa ligação utilizando um potenciômetro E já digo, é possível regular? Eu digo, não! Porque se você tentar alimentar um aparelho desse Ou um desse Ou até um menor Só com um potenciômetro comum como esse aqui ó Ah Rodrigo, eu estou vendo o Knob aí Isso aqui não é de nada Mas um potenciômetro comum de DRK De grafite, ele vai queimar Então nós vamos utilizar o que? Para melhorar esse circuito Um transistor de média potência Aqui a gente tem um tipo 41C Eu não sei se a diretora consegue pegar Ele suporta, se eu não estou enganado, até 6 ampere Mas Rodrigo, ele não é muito maior do que os quase 2 ampere disso Ou melhor, da lâmpada É Só que, mesmo assim, já precisaria de um dissipador de calor Para ficar ligado muito tempo E o que mais? Um potenciômetro Um transistor de média potência Ou de potência E um resistor Olha o tamanho desse resistor, pessoal De quanto é, Rodrigo? É um resistor de 1K 1K ohms 1.000 ohms De 1 barra 16 watts Mas pode ser assim tão pequeno De tão baixa potência? Pode Porque ele vai ser o responsável por polarizar A base desse transistor Para poder controlar Através do potenciômetro A corrente que vai alimentar A lâmpada e o nosso cooler Ou ventilador Ou ventilador como muitos chamam É isso E por que tão pequeno? Porque não é necessidade demais Porque se vocês perguntarem Rodrigo, é possível utilizar Regular a saída de uma fonte só com potencial? É por isso que eu falei que não Porque esse aqui vai queimar Mas com o transistor Que é um amplificador A gente vai talvez ser capaz disso Vamos testar na prática? Depois disso aqui eu volto com Tá aí, ó Vou tentar utilizar essa mini protoboard Isso aqui é um dobrador Pra quem não conhece O momento marketing é Imprimimos isso aqui na 3D Há muito tempo atrás E é um dobrador de resistor De diodo De transistor Como o transistor, Rodrigo Você coloca aqui, ó E pode dobrar os terminais dele Quando vai soldar na placa Aí de resistor Você coloca aqui, ó Pequenininho, ó E faz assim como eu vou fazer agora Porque esse aqui já precisa mesmo, ó Cadê? Tá ali Pronto Já tá dobrado Igual E o potenciômetro não precisa Mas se quisesse poderia por aqui Isso aqui foi feito na 3D Custa apenas Acho que é R$ 49,90 Tá, pessoal? E uma mini protoboard Então Vou tentar montar isso aqui E volto com vocês Estamos de volta, pessoal Eu tive que mudar a protoboard Pequenininha Por essa aqui Pra ficar mais visível E aí vocês veem Continua lá, ó Nosso TIP TIP 41C Diretora, pega lá Mostra esse cara aqui Vai lá Vê se pega Vai lá, mas não importa Vai dar mais um nisso aí Dá mais um aí Isso O pessoal tá vendo agora Tá aí, pessoal É o mesmo transistor Tem aqui um potenciômetro de 5K Vejam aqui, ó Olha lá B5K Ok Nosso Resistor de 1K 1 barra 16 watts Tá aqui Pessoal, ó E sem muito mimimi Não vou demorar muito não O título desse vídeo é Dá pra controlar uma fonte Tá Dá pra controlar uma fonte Com um potenciômetro na saída A gente já falou sobre isso Tá aqui o potenciômetro De 5K Só que eu digo Como eu falei lá no início Entre aspas O transistor faz toda a diferença Então, ó Vejam vocês Já liguei aqui, ó Vejam aqui na entrada Aqui, diretora Tem um fio vermelho e preto De 12 volts Aqui da fonte Olha ali, ó Tá aqui E quanto é a corrente, Rodrigo? Configurei pra 3A Vai precisar de tudo isso? Talvez não A gente falou lá sobre a lâmpada Não é? Tem uma lâmpada aqui também Que consome uma coisa bacana Mas a gente tá trabalhando com esse Cooler aqui Que de cooler, né? Ele é meio pomposo até, né? Olha aí, ó O cara é porra parrudo Olha aí, ó Deixa eu desvirar Olha lá, ó 400 miliampére 0.4 ampére Olha aí Então, pessoal Ele não é pequeno Já falamos isso E vamos ver se funciona Ou seja Rodrigo, já tá ligado? Já tá ligado Mas a gente tem que fechar o circuito aqui, né? E eu vou fechar aqui, ó Olha aí só Fechei Cara, não tô vendo nada aí Pera aí, Rodrigo Não tô vendo nada aí, cara Olha aí Tu fechou o circuito Olha aí Fechei o circuito E não deu em nada Vamos ver aqui, ó O nosso potencial Diretora, mostra aqui, ó Tá no mínimo? Parece, né? Vai lá Dá aquele teu zoom Olha aí, ó Tá fechado lá? Olha aí, ó Agora Olha lá Olha aí Olha aí Girando devagarinho Regulei Olha a corrente 140 miliampére apenas, pessoal Vou baixar, ó Vou baixar Pra ver a regulação O grau de regulação aqui, ó Baixei Olha isso 40 miliampére, pessoal Olha aqui Diretora, mostra isso aqui Olha aqui, pessoal Olha isso aqui Olha aí Mas não para de girar, pessoal Corrente contínua Olha isso aqui Porque o transistor, ó Aqui Esse cara Ele segura Olha isso, pessoal Parece aquele filme de terror, né? Que dá até pra ver girar a hélice Olha lá 25, diretor Olha lá Cara É muito show, né? Olha aí Olha aí, pessoal Vou aumentando, ó Ó Aumentei Ó E olha aqui Olha junto aqui, diretor Vou aumentando, ó Deve dar pra ouvir o barulho aí do vento, ó Tá afastando Tá andando Olha aí, pessoal Olha aí E olha a corrente lá, ó Vento já ultra forte A corrente nominal do cooler Olha aí, ó E olha, pessoal Soltou aqui do vermelho Por isso que parou Olha aí, ó Olha aí, ó E olha aqui, ó Dá pra aumentar ainda mais, ó Aumentei Foi pra 407, olha lá Pessoal Olha aí, ó Muito show de bola E o nosso transistor Vamos ver a temperatura Vou ligar aqui a câmera térmica, ó Na frente de vocês Flã E olha aí, ó Tá lá O ventilador tá frio, ó Olha lá, ó E aqui Vamos ver o circuito Aqui Diretora, mostra aqui Ó, minha mão aqui, pessoal Ó, mais quente Amarelo O ventilador em si Tá frio E olha, ó O transistor também, ó Chega perto, diretor Também frio Olha lá, pessoal Só um pouquinho quente Mas é muito frio até 25 graus Olha lá o ventilador A diferença pra lâmpada Que tá ali, ó Olha lá, ó Olha lá Pessoal, ó Então, muito show Temos o ventilador Funcionando aqui, ó Minha mão Sai dela Tá aqui, ó E é isso aí Pessoal, depois de montado Lá o circuito Como vocês viram Vamos agora desenhar O esquemático dele Pra todos aí Pra que todos aí Possam montar Nas suas bancadas O esquemático eletrônico, tá Então, vou botar aqui, ó Esquemático Eletrônico Ok Então, vou pegar aqui o lápis E vou botar aqui, ó Uma bateria É uma fonte Tá De 12 volts Ok 12 volts DC Pode ser uma bateria Uma fonte O que quer que vocês queiram A partir daqui Eu tenho Uma saída aqui, ó Que eu vou botar Para A minha carga Que pode ser Um ventilador Ventilador Que na verdade É uma ventoinha Pode ser uma lâmpada Respeitando, né, pessoal A tensão de entrada Ok E Carga, ó O seguinte A gente aqui vai ter O coletor De um transistor Coletor Você emissor aqui Ou seja Coletor Base E emissor Para quem não está entendendo aí Ou está chegando agora E a partir daqui A gente vem para cá Ok Esse vai ser o nosso Tip 41 Qual é o modelo Diretora, consegue pegar aqui Na minha mão Qual é o modelo dele 41C, né É Eu acredito que ele suporta Até 6A Tá bom, pessoal Então está aí Vai ser esse cara Que a gente vai utilizar E aí a gente tem aqui O coletor Ah, Rodrigo E a base Vai para onde? Na base tem que ir diretamente Para um resistor aqui Tá Isso aqui é um resistor E eu vou botar ele De 1K Comum Tá bom De 1K Que vai ser Esse carinha aqui Vocês já viram De 1 barra 8 1 barra 16 Watts de potência E a partir daí A gente vai vir para cá Vocês estão vendo ali, né Quando faz a bolinha É conexão Isso aqui é Desculpa a feiura Mas é o potenciômetro O potenciômetro Isso aqui é um pote De 10K Eu não sei se ficou Bem desenhado Mas Talvez a seta Fosse ao contrário Pessoal Eu só consertei aqui A setinha Isso aqui é um potenciômetro Ok A setinha E do potenciômetro Porque o potenciômetro tem Quantos pinos? É isso mesmo Tem A O padrão 1 2 3 Tem outros com vários pinos? Beleza Mas Potenciômetro comum Como esse Ok? Ok Pronto Tem aqui A linha de mais Positivo Linha de negativo Ok? Que você poderia considerar O GND E o nosso transistor E é o transistor Que vai ser o responsável Por controlar tudo Através do potenciômetro Então com o potenciômetro Alimentando a base Do transistor De potência Ou meia potência Ou média potência A gente controla A nossa carga E carga é o que? Ou o nosso ventilador Ou a nossa lâmpada Eu recomendo sempre Uma carga do tipo resistiva Como a lâmpada Ou uma carga Indutiva Comum Do tipo Esse ventilador Que tem bobinas Aqui dentro Mas agora Não uma geladeira Por aí Tá pessoal? Até porque a potência É muito diferente Então Isso aqui É o esquemático Eletrônico Do circuito Que vocês viram aí Na tomada anterior Funcionando Eletrônico